E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite que agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, vocês são top, e a todo mundo que faz a diferença se esse vídeo te instruir ou te ajudar de alguma maneira aí pro campeonato que vai acontecer não se esquece de vir aqui ó, na loja The Itens e pôr minha tag Coyote SP aqui ó que você vai tá ajudando bastante, beleza? Então vim falar pra vocês que vai ter recompensa grátis aí, esse fim de semana vai ter um campeonato da Horda Impertuosa que é de esquadrão tá, você vai poder jogar com seus amigos e ganhar recompensa grátis vamos ver se tá aqui na aba de competir, sim, já está aqui, aqui, é isso, aqui ó vamos ver os detalhes, já tá aqui a aba de competir do campeonato ele vai acontecer dia 23 tá, às 2 horas da tarde, ou 2 horas da manhã, acho que é 2 horas da manhã pelo jeito aqui né, que tá 14 horas, até dia 24 às 2 horas da tarde tá e você vai poder ganhar 3 recompensas aí que eu vou falar pra vocês e vou mostrar pra vocês quais são essas recompensas então tá aí o campeonato, você vai poder jogar esse fim de semana você vai ter que jogar aqui em esquadrão tá, então você tem que arrumar 3 pessoas pra jogar você não tem como jogar sozinho, você vai poder jogar 5 partidas aí durante esse período se você não conseguir a pontuação pra catar os prêmios você pode jogar com esquadrões diferentes, outras partidas eu vou entrar lá no site da Epic Games, vou ler pra vocês a notícia que ele fala sobre esse campeonato então mostrar, tô aqui no site oficial do Fortnite pra mostrar pra vocês que vai ter recompensas grátis num campeonato que vai acontecer nesse fim de semana eu vou falar pra vocês como vai funcionar esse campeonato pra você ganhar todas as recompensas então vamos desse aqui, joga no campeonato Fortnite Pesadelos para ganhar itens cosméticos reúna seu esquadrão e está na hora de competir nesse fim de semana você terá a oportunidade de competir no primeiríssimo torneio DJ vs A que é jogador vs Ambiente, tá, do Fortnite com o campeonato Fortnite Pesadelos reúna seu esquadrão e comece a praticar na ordem impertuosa agora mesmo então vai ser nesse modo aí que nós vamos poder participar desse campeonato se você já ganhou as recompensas grátis, tem desafio aí, é nesse modo que você vai ter que fazer você terá das 2 horas aí do dia 23 até as 2 horas do dia 24 de outubro para jogar 5 partidas de ordem impertuosa no campeonato Fortnite Pesadelos com 3 amigos para marcar o máximo de pontos então você vai ter um dia pra você jogar 5 partidas aí nesse modo de ordem impertuosa pra você conseguir a pontuação se você quiser participar comigo e você me apoiar, escreva no comentário aí o seu nick que eu vou ver se eu escolho 3 pessoas pra gente tentar ganhar as recompensas você não poderá preencher espaço, então chame seu esquadrão completo dispute com uma chance de ganhar itens cosméticos no jogo temático do Fortnite Pesadelo confira os marcos de pontuação que você vai almejar então você não pode jogar com 2 pessoas ou sozinho você tem que jogar com o seu esquadrão inteiro então não tem como você participar desse campeonato aqui tá as pontuações pra você ganhar tela de carregamento são 500 pontos pra você ganhar o spray grafite irado são 1000 pontos pra você ganhar o emote GG, apavorou, vão ser mais 2000 pontos, moçada então é bastante pontuação e eu vou mostrar, quer dizer, vou comentar com vocês agora as pontuações mas primeiro aqui eles falam, ó, os prêmios podem levar até 3 semanas ou mais para ser entregue aos jogadores mas provavelmente no próximo dia já é entregue aqui a cada 1000 pontos que você marcar na ordem impertuosa você receberá 1 ponto no torneio então se a sua equipe marcar 1000 pontos aí, você recebe 1 ponto então pra você ganhar o primeiro aqui, que é a tela de carregamento você vai ter que fazer 500 mil pontos nas 5 partidas, sua equipe inteira pra você ganhar o spray grafite você vai ter que fazer 1 milhão pra você ganhar o emote GG, você vai ter que fazer 2 milhões é uma pontuação muito alta aí eu não sei se dá bastante pontuação que eu não cheguei a acabar nenhuma partida da ordem impertuosa se dá bastante pontuação, escreva no comentário a pontuação acumulada das 5 partidas será convertida em pontos no torneio definirá sua colocação na tabela de liderança começou com o pé esquerdo com o seu esquadrão ou só quer tentar conseguir mais pontos sinta-se livre para trocar de companheiros e tentar novamente então se você não conseguir com o esquadrão aí não fique triste tenta encontrar mais 3 pessoas e jogar de novo você pode jogar mais de uma vez com esquadrões diferentes se você conseguir de primeira nem precisa fazer mais porque você vai ganhar só uma recompensa cada combinação do esquadrão conta de forma separada na tabela de liderança mas lembre-se, jogadores classificados só receberão um prêmio de cada categoria então se você aí quiser jogar duas vezes mas você vai poder só pegar um prêmio então mesmo que você marque 2 mil pontos com membros de esquadrões diferentes você só receberá uma tela de carregamento um spray e um emote então você só vai receber uma vez e você precisa ter a autenticação de dois fatores para você ganhar essas recompensas aqui no Ian's It, que é um vazador de conteúdo ele mostrou aqui essa daqui é a tela de carregamento que você vai ganhar esse daqui é o spray e esse daqui é o emote GG beleza? então esse aí é o campeonato que você vai poder ganhar recompensa grátis nesse fim de semana então mais um vídeo de notícia tem itens grátis aí tomara que você participe você ganha se você quiser participar comigo escreva no comentário o seu link da Epic Games que eu vou escolher 3 pessoas se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal e o campeonato é aqui, tá? você vai ter que alterar a ordem virtual se você já quiser treinando deixa eu, aqui ó é só você entrar nesse módulo aí que você já vai treinando para o campeonato e um forte abraço e fica com Deus